Finalmente te achei Vai continuar sendo teimosa, é? Me desculpe, falei muitas besteiras O que houve, hein? Você não tá normal Eu também comecei a pensar que não me importo mais O que é importante pra mim? O que eu queria proteger? No final eu acabei confundindo tudo Acabei descobrindo que o equilíbrio entre esperança e desespero É sempre zero Você já me disse, não é? E agora eu entendo Pode ser verdade que salvei algumas pessoas Mas com isso, acabei criando ódio e inveja dentro de mim E agora eu tô ferindo até minha melhor amiga Sayaka, você não pode Se eu desejei felicidade, outra pessoa terá tristeza E é assim que somos nós É o destino das garotas mágicas Eu te amo me Eu te amo você Eu quero te amo Eu te amo você Eu te amo Eu não sou de me Eu não sou de me Eu não sou de me Sayaka